Olá pessoal beleza bem-vindos ao canal CSC Produções hoje estou aqui para mostrar para vocês o tutorial de como vocês criar aquele alarme antifurto que eu apresentei lá no vídeo postei o vídeo recentemente aí no canal se você quiser ver como que funciona o alarme está o vídeo aí vou deixar provavelmente o card aí para vocês acompanharem já tinha dado começado aqui para poder dar uma adiantada né mas não tem muita novidade aqui por exemplo vamos precisar cavar um buraco de 5 de largura porque essa será a frente da entrada aqui né onde vai ficar a porta então vai ter que ter 5 de largura e 8 de extensão esses oito blocos de extensão você vai começar a partir da da entrada aqui onde vai ficar a porta né então você põe a sua porta pula uma e começa a contar oito blocos até o fundo ainda na sua entrada esse é o espaço que a gente vai precisar de início depois a gente vai precisar de um pouquinho mais espaço ali para frente mas nada absurda absurdo aí e de altura ou de profundidade nós vamos precisar descer três camadas beleza então vamos começar aqui eu já tinha posicionado esse bloco aqui ele está exatamente no centro da entrada aqui né se você contar aí não basta pegar um bloco da sua escolha e posicionar aqui no chão na parte da frente de frente para trás para a porta aí o próximo passo que a gente vai fazer é posicionar um bloco aqui em cima o próximo passo vamos pegar um liberador e vamos posicionar ele aqui de frente para esse bloco com a face dele voltada para cá vamos pegar um funil e posicionar apontando para esse liberador então vamos segurar o shift e apontar ele tentar apontando para o liberador o próximo passo vamos colocar aqui um comparador é posicionado para esse liberador assim vamos colocar um bloco vamos colocar um bloco aqui e na frente desse bloco vai um repetidor assim e na frente desse comparador vai mais um bloco e aqui de frente para esse bloco aliás pula esse bloco de frente para esse bloco vamos ter mais um bloco e em cima dele vamos ter um repetidor de um bloco de redstone que na verdade ele é apontado para cá e esse aqui é apontado para cá vamos pegar um funil e a ponto tentar colocar ele apontado para algo aqui então vamos colocar primeiro um aqui depois nós vamos vamos apontar o próximo funil para esse aqui tem que segurar o shift senão não vai não é você aqui confere se ele está apontando para lá e a gente quebra esse aqui e posiciona um outro apontando para lá eles tem que fazer esse essa conexão aí a próxima coisa na frente desse funil aqui nós vamos colocar um bloco neste bloco neste bloco vamos colocar uma tocha de redstone ele deve acender e aqui nós vamos colocar uma redstone ele vai ficar assim certinho vamos aproveitar já e colocar uma redstone em cima desses funil então uma nesse funil outra nesse funil ele vai ficar assim e ele vai ficar assim próximo passo nós vamos aqui atrás aqui ó depois nesse lado direito nós vamos cavar um bloco aqui nesse canto e vamos posicionar um baú e em cima desse baú vamos colocar um funil apontando para esse baú e em cima desse funil vamos colocar um trilho um trilho comum mesmo é ele ficou mal posicionado então a gente vai fazer o vamos fazer o seguinte vamos quebrar aqui posicionar um bloco aqui um trilho aqui aí podemos quebrar de volta e colocar de novo nosso bloco aí ele fica assim para o carrinho com funil que a gente vai botar aqui ele não sair né então o próximo passo vocês já viram e colocar um carrinho com funil e está pronta essa parte agora aqui na frente desse funil vamos colocar um comparador de redstone assim e assim e vamos saltar um bloco no bloco da frente vamos colocar um liberador apontando para cá e assim e tentar assim o próximo passo nós vamos voltar aqui vamos colocar um liberador apontando para cima assim e agora vamos fazer mais um liberador apontando para essa parte aqui e em cima desse outro liberador vamos colocar um funil voltando para ele e vai ficar assim o que a gente tem que fazer aqui já para não ficar vamos colocar um e depois a gente colocar aqui nossa senha começar já programar nossa senha nós vamos aqui neste liberador aqui de baixo né esse aqui vamos depositar qualquer coisa que a gente quiser aí da sua escolha eu vou depositar aqui o a minha chave né que eu já personalizei não basta colocar um item aí aqui nós vamos colocar também um item neste liberador aqui e por fim vamos colocar um item aqui neste funil então basta clicar nele aqui e jogar um item lá dentro vamos continuar aí com a construção dos próximos itens do nosso do nosso larga vamos colocar um comparador aqui na frente deste liberador aqui né nessa direção ele vai ficar aqui vamos colocar um outro comparador aqui atrás aqui na frente deste bloco ele tem que acender na frente deste comparador vamos começar a fazer o alarme então vamos cavar aqui um bloco para poder não ficar um som muito feio e aí pegamos nosso bloco musical colocamos um aqui temporariamente e botamos um aqui na frente e botamos um aqui na frente e em seguida vamos colocar um repetidor aqui na frente deste bloco musical e na frente deste repetidor posicionamos um outro bloco musical e aí sim do lado desse bloco aqui dessa redstone nós colocamos um bloco e aí na frente deste bloco aqui do lado deste bloco nós vamos colocar uma tocha de redstone assim vamos começar agora fazer o nosso fecho de luz para isso nós vamos pegar aqui passando deste repetidor nós vamos cavar um buraco de três por três pegando ali naquela parte ali mesmo ele vai descer a areia mas a gente completa depois vamos fazer isso nós podemos cavar aqui então um dois três então tá aí um buraco de três por três deixa eu fechar essa parte aqui beleza vamos pegar um bloco de ferro na verdade para ser mais preciso são nove e vamos preencher este buraco aqui dá para preencher essa parte aqui vai ficar assim e em seguida nós vamos posicionar um pistão grudento né ou aderente aqui em cima dessa faixa para isso vamos colocar brevemente um bloco aqui deixa eu apanhar o meu pistão e vamos posicionar ele assim já podemos quebrar ali é opcional mas já podemos quebrar ali aqui no meio desse 3 por 3 de bloco de ferro vamos colocar aí o nosso sinalizador então é só posicionar ele já deve ativar aí para não ficar essa cor branca aí você prefere né eu vou colocar um bloco de vidro vermelho corrigindo galera na verdade esse bloco de vidro vai aqui em cima aí aqui na frente desse pistão aqui com slim você coloca aí qualquer bloco da sua escolha eu vou colocar um bloco azul vai ficar assim ele vai desativar porque o sistema ele não tá pronto ainda falta ainda terminar a porta mas já está praticamente terminado aí vamos então fechar aqui finalizar o nosso tutorial com o restante do das configurações né da construção bom deixa eu aproveitar aqui antes de fazer a porta lá você já pode configurar aí o seu toque musical né então eu vou configurar este aqui com mais agudo e esse aqui um pouquinho mais né grave para dar um diferenciado eu acho que assim tá bom depois a gente vai ajustando aí para ver no que dá o último passo aqui na construção da redstone nós posicionamos aí o nosso piso eu vou usar esta madeira de acássia aqui e eu posso colocar também uma placa de pressão da mesma cor porque aí vai dar uma camuflada né no sistema e eu posiciono assim ela ficar essa placa de pressão tem que ficar um bloco acima dessa redstone aqui e já podemos testar aí o nosso sistema vamos colocar um uma folha de papel aqui com a nossa senha né jogar lá dentro é só apertar a tecla Q no caso aqui da minha versão e aí como eu tô pisando na placa aqui o sistema não vai ativar ainda quando eu sair fora ele ativa então já está acionado para fazer um teste rápido vamos violar aí o sistema não entendi acho que eu desativei mas sim agora deu certo então tá aí ativado o nosso sistema eu só não entendi porque que ele não tá ativando aqui o nosso nosso fecho de luz mas galera voltando aqui então tava não tinha nada de errado com o sistema tá tudo certo é que às vezes ele buga não sei porquê né mas o fecho de luz fecho de luz até naquele projeto aí ele às vezes não ativa então vamos fazer mais um teste aqui novamente vamos espera aí que não abriu o funil para mim aqui ativei o sistema então agora se eu violar agora sim ele ativa aí o nosso alarme é bom então é isso aí como eu ia mostrando para vocês né você coloca aí qualquer item é assim a chance de alguém descobrir só se a pessoa vir né ver você entrando na sua casa e descobrir mas como a entrada né a chave de acesso do alarme fica dentro da casa então dificilmente alguém vai assim imaginar que 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 é aqui né é no caso a única mudança que eu fiz aqui é que eu coloquei um bloco aqui né para poder a gente fazer a nossa a liberação e no caso até para camuflar então é só jogar aqui o sistema já coletou aí eu posso passar para trás já tá ativado vamos aproveitar que o sistema tá ativado e tentar sem pressionar nada é fechar aqui a parte da entrada da casa então já aproveitar e também colocar a porta a gente pode colocar essa porta aqui pode colocar ali também não tem problema vamos lá preencher aqui fazer uma decoração meia boca aqui né só para terminar o tutorial beleza meio dark essa casa né mano aqui eu esqueci aqui ó na verdade pode ser preto mesmo é só para vocês tenham noção aí de como que tá ficando e como que vocês podem fazer aí então aqui vocês podem deixar assim né e fazer em volta aqui tá pode fechar aqui deixando o espaço para o fecho de luz passar tá ótimo aqui ó aqui a gente pode fechar o piso tomando cuidado para não cobrir na nenhuma parte vital aí do sistema então então aí tá pronto a última coisa que a gente precisa aqui fechar o teto né beleza pessoal tá pronto aqui é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o botão né como é que você vai entrar na casa sem o botão então vamos lá então vamos lá fazer o teste de entrada da casa se eu conseguir ó e ai meu Deus consegui e aí ela me já tocou e ele já identificou alguém violando aqui tentando violar o Então, a pessoa vai entrar aqui, mas, ué, e agora? Meu Deus do céu. E vocês podem fazer outra entrada secreta aqui, né? A pessoa vai ficar aqui caçando, né? Ah, opa, a plaga desativa. Mas a pessoa pode ter duas opções. Ou ela dá no pé, né? Porque ela vai ter a opção de dar no pé. Mas aí o alarm vai ficar tocando. Né? Aí você vai saber que alguém invadiu sua base. Ou a pessoa pode, pode não, né? A pessoa vai fazer o quê? Vai tentar destruir sua casa. E esse é um risco que a gente tenta correr. Mas, enfim, isso é o tutorial de hoje aí. E, claro, pra você desativar, se você é o dono do imóvel aí, né? Basta você se posicionar aqui na placa de pressão. Pega a sua senha aí, né? O seu item de senha. E basta dropar um ali no canto. Pronto. O sistema tá desativado. Beijo, pessoal. Esse era o tutorial de hoje. Alarme de antifurto aí pra vocês. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Pra me ajudar aí a trazer mais vídeos como esse. E aí, qualquer dúvida eu posto nos comentários aí. Qualquer burro, qualquer erro. Vou tentar tentar ajudar vocês aí a solucionar. Beleza? Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.